Música Uma coisa que você precisa ter em mente é que toda vez que nós vamos ou regular a máquina de solda ou soldar em uma peça qualquer, uma chapa qualquer é fundamental a limpeza é, esse pedaço de chapa aqui observe que ele tem bastante pontos de ferrugem nele aqui e esses pontos de ferrugem aqui eles vão atrapalhar a regulagem da máquina e o aspecto do cordão de solda vai ficar muito feio então, pelo menos uma escovada eu tenho que fazer aqui para retirar essa ferrugem aqui olha só essa escovada que eu faço aqui, ela já ajuda mas, pode ainda não ser suficiente para fazer esses testes, utilize sempre uma chapa na espessura da qual você vai fazer a soldagem neste caso aqui é uma chapa de 5mm em máquinas elétricas convencionais do solda MIG, eu tenho dois controles de ajuste somente a velocidade do arame para cada velocidade de arame selecionada aqui, eu tenho um ajuste aqui da voltagem aqui na forma, esse tipo de ajuste aqui é chamado TAP então, nós temos a velocidade do arame ela tem uns números de referência aqui, 3, 4, 5 então, se você põe aqui no 3 por exemplo, você vem aqui no 1, no 2 e vai indo até que você consiga estabilizar o arame as vezes o 2 fica pouco, então fica muito arame e as vezes o 3 passa um pouco, aí você vem e ajusta mais um pouquinho aqui então, vamos fazer um teste aqui, vamos ver aqui no 2 e aqui no 2 e vamos ver como fica aqui a voltagem do arame está muito baixa para a voltagem selecionada essa primeira regulagem aqui é um caso típico né, da corrente baixa, a amperagem de soldagem e a voltagem também baixa quando isso acontece, o cordão de solda ele fica muito volumoso ele fica muito acima da chapa e aí você olha nas laterais aqui, não tem fusão nenhuma ele só está por cima da chapa aqui, muito mal com a fusão muito ruim agora olha só o que acontece se eu deixar aqui no número 2 mesmo e colocar a voltagem no número 4 aqui nós temos uma voltagem em excesso então nós precisamos aumentar a velocidade do arame olha como a voltagem quando ela está em excesso mas ela ajuda a abaixar o perfil do cordão de solda e a penetrar mais nas laterais aqui mas aqui está faltando muito arame, você não consegue soldar desse jeito aqui agora vamos ver no 3 e vou colocar aqui no 3 também aqui no início da abertura do arco elétrico a voltagem ainda não está estabilizada com a velocidade do arame nessa regulagem aqui, observem que continua alto o cordão de solda é... aqui principalmente no início aqui ó depois que a chapa esquentou, ela até estabilizou um pouco mas com essa regulagem aqui, todo início de solda toda a emenda de solda não vai ficar bom não continua sem fusão aqui no início agora eu vou colocar aqui no número 4 e aqui eu vou colocar no 3 e meio agora sim, desde a abertura do arco elétrico o arame está estável com a voltagem observe que eu faço os movimentos aqui e ele está estável o tempo todo mesmo fazendo esses movimentos em curva aqui ele permanece estável e isso indica que está bem regulado o arame e está de acordo com a voltagem bom estes foram os parâmetros que ficaram melhor aqui nessa regulagem e em soldagem MIG a gente observa que a voltagem ela é mais constante ela tem pouca variação mas a amperagem ela tem uma variação bem maior isso é uma característica do processo MIG, voltagem constante bom vocês viram que a regulagem agora está boa porque eu fiz vários movimentos aqui e o arame não pipocou nem deu soco nenhuma vez ok vamos fazer um teste agora nessa chapa aqui de aço carbono A36 nesse tipo de junta que se chama junta sobreposta na solda MIG nós temos três maneiras de soldar e posicionar a torça puxando chamado ângulo quente nessa posição aqui tem menos respingo e a solda penetra mais e essa posição aqui que é o arco frio nessa posição aqui eu tenho mais respingos e a solda penetra menos nesse caso aqui eu vou trabalhar neutro nem puxando e nem puxando e nem empurrando vou trabalhar aqui no neutro e também alguns soldadores trabalham fazendo uma espiral umas pequenas espiral aqui para dar um acabamentozinho aqui na solda ou trabalham com o movimento vai e vem esse movimento aqui todos os dois movimentos são aceitos dá um aspecto bonito na solda mas algumas vezes em algumas indústrias eles exigem que você faça a solda sem oscilação sem movimento algum no meu caso aqui eu encosto o bocal mesmo na peça ou quase encosto e aí vem aqui ó sem movimento até o final esse tipo de solda sem movimento nos dá é uma posse de fusão mais controlada porque ela faz o caminho dela você só espera alcançar a largura do cordão que você quer e apenas mantém ele só vai levando a tocha mantendo ele é como se o seu braço aqui fosse um robô sem movimento essa solda sim ela é bem mais aceitável tem menos respingo e uma boa fusão das laterais como nós vamos ver a seguir vamos lá nós sempre devemos iniciar o cordão de solda cerca de 40 a 50 milímetros a frente e em seguida nós retornamos aonde será o início do cordão de solda e aqui a técnica de oscilação oscilação como uma espiral veja aqui por essa outra vista como eu iniciei o arco elétrico cerca de 40 a 50 milímetros na frente retornei até onde é o início do cordão de solda e aqui dá pra ver bem a técnica de oscilação em espiral ou pequenos círculos bom aqui está o cordão de solda pronto vocês observaram que eu trabalhei com a tocha com o arame apontando mais para esta chapa aqui e fui fazendo esse movimento aqui ó aqui eu estou exagerando um pouco mas eu fiz ele mais curto tá fazendo umas espiralzinhas assim mais curta e o próprio material vai enchendo aqui a peça as laterais do cordão de solda aqui você percebe quando o cordão está bom quando ela está bem fundida nas laterais e ele não está com um volume muito alto no meio dele aqui como aconteceu aqui e aqui em cima aqui em cima também não pode ter mordedura tem que ser você passa a mão aqui aqui tem que estar liso suave sem qualquer mordedura aqui ok agora as vezes em um teste eles pedem que você interrompe o cordão de solda e faça uma emenda para eles verem como será o comportamento seu em uma emenda de solda no caso observe aqui que a solda amiga ela não deixa escória mas as vezes forma essa escória aqui ó a gente chama de escória vítrea porque ela parece um vidro então a gente remove ela e aí ela saiu agora na hora que eu vou iniciar a solda de novo eu inicio aqui um pouco na frente aqui e vou até o cordão de solda para não ficar falha na emenda vamos ver bom observem aqui como eu comecei 40 a 50 milímetros na frente do cordão de solda anterior e em seguida retornei rapidamente com o arco aberto até o final do cordão de solda anterior isso para ter uma boa emenda e aqui ainda a técnica de oscilação oscilação espiral bom aqui está a solda completa feita com a técnica de oscilação e aqui a emenda da solda bom aqui a técnica vai e vem observe que eu novamente iniciei o arco elétrico cerca de 40 a 50 milímetros na frente do inicio do cordão de solda em seguida retornei até o inicio e o movimento é como um vai e vem mesmo só que esse movimento tem que ser curto não faça esse vai e vem tão longo não se não pode dar falta de penetração aqui na emenda do cordão anterior eu fiz a mesma coisa comecei cerca de 40 a 50 milímetros na frente retornei com o arco elétrico aberto até o final do cordão anterior e segui com o mesmo movimento de vai e vem e no final aqui assim que o arco elétrico apaga eu abro ele em seguida para encher um pouco a cratera que fica no final aqui o cordão de solda feita com a técnica vai e vem aqui no movimento sem oscilação eu fiz a mesma coisa comecei 40 a 50 milímetros na frente retornei até o inicio da solda espero formar a posta de fusão até ficar na largura que eu desejo e avanço bom aqui está o cordão de solda com essa técnica aqui sem movimento com a tocha parada observe aqui o aspecto do cordão como ele é bem homogêneo houve uma boa fusão nas laterais não tem mordedura e também está com pouco respingo está com bem pouco respingo o procedimento para a emenda do cordão de solda é o mesmo sempre começamos na frente cerca de 40 a 50 milímetros e retornamos com o arco aceso até o final do cordão de solda anterior espero formar a posta de fusão até a largura que eu desejo e deixo a posta de fusão fazer o trabalho dela isso vai garantir uma solda homogênea e com a qualidade superior e aqui o cordão de solda feita com a técnica sem movimento com a tocha parada aqui ok pessoal chegamos aqui ao final de mais este vídeo sobre regulagens de arame no processo mig mag e no próximo vídeo eu vou falar sobre transferências metálicas curto circuito e spray as vantagens e desvantagens de cada uma então muito obrigado por assistir vejo vocês no próximo vídeo muitas graças por tomar seu tempo nos vemos no próximo vídeo até lá